Olá pessoal, acho que já estamos ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja, já que a gente tem inscritos de vários países nesse webinar, e também se você está assistindo ao vivo ou para quem vai assistir depois o replay. Eu sou Eduardo Freitas, vou ser o moderador desse webinar, queria agradecer a parceria com a Guandalini, que aceitou o convite para a gente fazer esse webinar, que a gente está fazendo vários eventos com os expositores do Mundo Geoconnect Drone Show para a gente manter a comunidade aquecida, enquanto o evento não chega, e também por trazer esse tema, a utilização da técnica PPK para geração de produtos cartográficos com drones, que ela pode diminuir ou até mesmo eliminar a necessidade de pontos de controle em solo. Queria agradecer ao João Carlos também, que já está a posto aí para fazer a apresentação, o Leonardo também que está a posto aí também para responder eventuais perguntas, o Marcos também está no suporte, e o Guilherme que está no Mundo Geoconnect. Antes da gente iniciar, pessoal, tem alguns lembretes rápidos aqui. Primeiro que o replay vai estar disponível ainda hoje, a gente vai mandar um e-mail para vocês para reverem o replay, para compartilharem com seus amigos, mas o ideal é assistir ao vivo até o final para poder ter suas dúvidas respondidas aqui. Certificado de participação a gente vai enviar por e-mail dentro de dois dias, mais ou menos. Peço a vocês focam, aproveitem ao máximo esse tempo aí, que vocês vão estar de frente com um especialista aí durante uma hora, mais ou menos, que é o tempo que a gente imagina que vai levar esse webinar. E se possível, compartilhem o link de inscrição desse webinar para os seus amigos, que é uma forma de informação chegar para outras pessoas que às vezes não estão na nossa base, estão fora do nosso radar. Daqui a pouco eu vou colocar no chat o link e aí vocês podem compartilhar. Então, acho que é isso, eu vou passar agora a palavra para o João Carlos, que pode iniciar a apresentação. Bem-vindo, agora é com você. Obrigado, Emerson. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, como disse o Emerson. Eu sou o João, eu me formei em Confidentes, eu sou engenheiro agrimensório e cartógrafo. Atualmente eu trabalho na Guandaline, na parte de suporte. E vamos começar aqui a apresentação. Vou iniciar o compartilhamento de tela aqui. Beleza, assim que aparecer a sua tela, a gente já viu. Já estamos vendo o PowerPoint no modo de apresentação. Tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Utilização da técnica PPK para gerar produtos topográficos. Então, vou passar em mente aqui rapidinho. A gente vai primeiro falar o que é fotogrametria, porque às vezes tem pessoas que não estão familiarizadas com o tema. Apresentar o kit PPK que a Guandaline desenvolveu, como que faz a realizar o procedimento de campo usando o PPK, e como também realizar o processamento desses dados PPK, processar a trajetória, desde relacionar a coordenada com a imagem. Apresentar algumas plataformas de processamento que a gente tem usado, muitos clientes têm usado. A validação dessa técnica, que é do PPK que a gente desenvolveu. Uma validação técnica e acadêmica também, feita pelo FPR, num acordo de cooperação aí. Então, o Leonardo aí, que é responsável por esses testes. E também algumas aplicações. Então, a fotogrametria, o que ela faz? Para que a gente faz a fotogrametria? A intenção é extrair informações de imagens aéreas, como feições, dimensões, posição, cálculo de volume, cálculo de área, tudo isso. E como que a gente faz essa fotogrametria? A gente precisa ter imagens de uma mesma porção capturada em diferentes posições. Então, por isso que a gente tem a sobreposição aí das áreas. E aí, para posicionar, para a gente ter uma posição, para ter informação precisa, a gente precisa conhecer a posição da câmera. E como que a gente pode fazer isso? Eu vou citar três modos aqui, que são o mais que o pessoal, todo mundo deve conhecer aí. Pontos de controle em solo, a técnica RTK e a técnica PPK. Então, a técnica de ponto de controle, como eu disse, a técnica mais utilizada aí, ela retorna uma alta precisão e acurácia. Porém, vamos falar a desvantagem dessa técnica. A gente precisa de quatro, cerca de quatro vezes, ela é mais demorada que o RTK e o PPK. Talvez precise de uma equipe, porque precisa ficar uma equipe vigiando o equipamento na base, depende do lugar, se é perigoso ou não. E uma equipe que vá coletar esses pontos de controle. E também pode ser perigoso em alguns lugares, porque não permite o acesso, ou o acesso é perigoso devido a, seja nocivo à saúde, seja perigoso queda, desmoronamento. Eu vou citar à frente. A técnica RTK, que é o Real Time Kinematic. As vantagens, justamente essa questão de diminuir o risco, não preciso da presença do homem ali para percorrer o terreno, coletando pontos. A gente tem uma redução de tempo em relação à coleta de pontos de controle. As correções são feitas em tempo real, então eu tenho essa informação em tempo real e não é necessário um pós-processamento. Porém, a gente tem a desvantagem dessa conexão em tempo real, que se eu perder essa conexão em tempo real, eu não vou ter mais uma posição acurada no meu drone. Então, isso é um problema. E uma outra coisa também é que para fazer o RTK, a gente precisa montar a base lá, configurar a comunicação dela com o computador, via Bluetooth, cabo, Wi-Fi, não importa. É um processo que exige um certo conhecimento ali, um treinamentozinho para isso mais específico. E aí a técnica PPK, pós-processed kinematic. Então, ela também diminui o risco, porque não vai ser necessário percorrer o terreno para colocar os pontos de controle. Ela diminui ainda mais o tempo em relação ao RTK e o ponto de controle, porque não tem que preparar essa conexão RTK. Ela é mais fácil de operação, porque é só ligar a base, gravar dado e pronto. E também não depende do sinal em tempo real. Então, o meu drone, eu não tenho uma limitação de um link de rádio que alcance 5 km, 7, 8, 10, 20 km. Isso, o drone vai voar e depois vai realizar o processamento. E uma desvantagem é que realmente precisa realizar o pós-processamento. Então, aqui comparando o método do levantamento convencional com topografia, receptor de NSS, estação total. E o método usando o drone. Então, só para a gente começar a fazer o levantamento com receptor e estação aí. Um a dois dias, que é o planejamento, né? Mais uma, duas semanas para levantar os dados e processar esses dados. Um, dois dias para gerar o produto. Então, a gente gastou aí duas a três semanas para gerar um produto. Comparando para uma mesma área, no caso do drone, a gente conseguiria fazer isso entregando mais produtos, que a gente tem mais informação, tem uma riqueza maior de informação, em quatro dias. E aqui uma comparação de uma mesma área, um produto gerado com topografia, à esquerda, e à direita um produto gerado com drone. Logicamente, é possível gerar um produto bem detalhado com topografia, porém vai exigir muito tempo. Então, aqui o kit PPK da Gondaline. O que a gente fez nesse kit? O que ele é composto? Então, a gente possui uma antena GNSS, para coletar observações dos satélites. O módulo de controle, que é onde está o REACH, o MLG REACH, e também onde faz a interface de saber o momento que foi capturada a foto. A chave do software de processamento da trajetória, dos dados GNSS. Um carregador e uma bateria. O medidor de tensão dessa bateria. E essas cintas de plásticos, conhecidas por Inforca Gata, que é para prender o kit PPK no drone. Então, tudo isso vai dentro de uma caixa. Você não precisa desmontar o drone, não perde garantia do drone. Não precisa mandar ele para a gente para fazer isso. É possível fazer isso em casa. Então, a gente envia esse kit PPK para o cliente. Ele vai receber isso à casa, junto com o manual. E aí ele consegue fazer essa instalação no seu próprio drone. Então, a questão da bateria do nosso kit PPK, é o seguinte, a gente fez uma bateria, por quê? Visando economizar a bateria do drone, porque o PPK precisa ficar ligado um tempo no chão, justamente para decolar com uma solução fixa. Então, eu vou falar disso adiante, mas tenha isso em mente. Então, para economizar a bateria do drone, a gente usa uma bateria externa. Então, todo esse tempo que ele está no chão, o drone está desligado, só está ligado o kit PPK. Uma bateria de lipo, ela pode ser encontrada em qualquer loja de aeromodelismo, na internet, ela é muito fácil de ser encontrada, não é só a gente que tem, é fácil de reposição. Ela tem mais de duas horas de duração. Em teste de laboratório, a gente já conseguiu até quatro horas dessa bateria. E a vantagem é, como o PPK precisa dessa inicialização, e a bateria do drone vai durar aí, quando muito, 20 minutos, 18 minutos. Então, é possível trocar a bateria do drone, sem ter que toda hora que eu vou trocar a bateria, ficar fazendo essa inicialização. O kit PPK vai permanecer ligado. Então, o que a gente tem de kit PPK hoje? A gente possui um kit PPK L1 aqui para o Phantom 4 Advance de Pro, reforçando, não funciona, a gente não tem hoje, a Guandalina não tem um kit PPK desenvolvido para o Phantom 3 e inferiores, e para o Phantom 4, somente 4 Advance de Pro. Também o kit para o Mavic 2 Pro, não é para o Mavic comum, tem que ser a versão 2 Pro. E recentemente a gente desenvolveu um kit aí, que a gente teve uma demanda para o kit, para o Matrice 200 e 210. E nesse webinar a gente está fazendo lançamento, a gente está desenvolvendo, vamos trazer aí, o kit PPK L1, L2 e L5, também para esses três drones, para o Phantom 4 Advance e Pro, Mavic 2 Pro e para o Matrice 200 e 210. Então, quando eu vou usar um L1 ou um L1, L2, qual é a diferença deles? Por que eu compro um e não compro o outro? Então, o kit PPK aí, vamos falar primeiramente do L1, eu posso, a gente recomenda uma linha de base, que é a distância da base do drone até a base, de até 20 quilômetros. O tempo para fixar, que é esse tempo que eu comentei anteriormente, de ficar no chão, no kit PPK L1, a gente fala de 1 a 2 minutos, porque a gente é um pouco conservador, e recomenda que o cliente fique 5 minutos com a base próxima, é um receptor de simples frequência, a única frequência, é um receptor L1, e aí, a gente tem as constelações GPS e GLONAS, com 5 posições a cada segundo. No caso do kit PPK L1, L2 e L5, a gente pode usar a linha de base de até 100 quilômetros, então, isso possibilita usar bases, por exemplo, da nossa rede aí, do SEGAT, que são estações que fazem coleta de informação a cada segundo, então, há possibilidade de ir para campo somente com o drone, sem levar uma base. E o tempo para fixar é bem menor, é um receptor, afinal, é uma multifrequência, são 5 segundos, então, não precisaria ficar mais 5 minutos no chão com o drone, poderia ficar menos tempo. E ele também faz 5 informações, grava 5 informações a cada segundo, porém, em todas as constelações GPS, GLONAS, GALILEU e BEIDO. Então, a vantagem do PPK 2, que a gente chamou, ele ser justamente multifrequência, L1, L2, L5, essa possibilidade de decolar mais distante do ponto base, tem uma maior estabilidade no levantamento, dificilmente ocorrerá uma solução float, ou seja, durante o voo, afinal, é um receptor GNSS, é uma máquina, pode ocorrer que, durante o processamento, eu não vou ter solução fixa durante todo o meu voo. Então, no L1, L2, a gente espera-se que ele seja muito mais estável. E aí, é uma maior facilidade na troca da bateria. Então, com o kit L1, se, durante a troca da bateria do drone, a gente entrar na frente da antena, a gente vai obstruir o sinal. E aí, precisaria novamente de 5 minutinhos aí no chão, pelo menos 2 minutinhos no chão, para poder resolver a ambiguidade e a gente já decolar o drone com ele fixo. No caso do L1, L2, isso seria praticamente eliminado. Então, como que a gente faz o procedimento de voo? O procedimento de voo pode ser feito com qualquer aplicativo que você já usa. Aqui eu ressalto o seguinte, o kit PPK, imagine o drone como um hospedeiro. Então, ele só está carregando o kit PPK, não tem nenhuma intervenção física, mecânica, não tem nada. A gente só, praticamente assim, a gente só grudou o kit PPK no drone e pôs ele para carregar o kit PPK. Então, você vai fazer o voo do jeito que já fazia anteriormente com Pix4D, MapPilot, Ground Control, DroneDeploy, DroneArmor, qualquer aplicativo. E aí, o procedimento de campo. Como é que é? A gente tem lá em campo, tem os satélites, que estão sempre em órbita aí ao redor da Terra. A gente vai montar uma estação de referência, que vai ser a nossa estação base. Pode ser qualquer receptor que armazene dados brutos, que seja possível armazenar dado bruto e, posteriormente, conversão para Hynix. Então, esse receptor está lá coletando informação de satélite. A mesma coisa no nosso drone, com o kit PPK, que também está coletando informação de satélite. A gente faz o voo com ambos os receptores do drone e da nossa base, gravando dados brutos. Lembrando que, aqui, pessoal, PPK, Post Processed Kinematic, a gente não tem nada em tempo real, não tem comunicação, não ocorre nenhuma comunicação em tempo real. A gente só sabe posteriormente. Então, o passo a passo de campo do PPK, como é que é? A gente definiu uma área de voo. A gente precisa, primeiro, montar a nossa base e iniciar a gravação de dado bruto. Depois disso, a gente vai posicionar, no caso do PPK, a gente pede pelo menos um ponto de controle para resolver problemas com altimetria. Eu vou mostrar mais à frente nos testes, até o teste da UFPR, tem esse detalhamento. Então, a gente pede que tenha pelo menos um ponto de controle na área e aí a gente vai posicionar o drone com a câmera no centro desse alvo. Por quê? Esse kit PPK, o que a gente queria fazer? A gente queria montar alguma coisa que o cliente consiga ir para campo somente com um receptor e o drone. Então, se eu tenho um receptor GNSS no drone, eu consigo obter a coordenada desse meu alvo, que vai ser o meu ponto de controle. Então, quando o drone vai fazer a decolagem, ele tira uma foto. Por que ele tira essa foto? É o checklist que ele faz. Ele vai testar o GPS, a bússola, a câmera, o cartão de memória. Quando ele faz esse teste, a gente tem essa imagem. Então, nessa imagem, quando eu faço o processamento, o nosso programa é capaz de refazer o offset da distância da câmera até o alvo, até o chão, e obter a coordenada desse ponto de controle. Então, a gente vai para campo somente com uma base, o drone e um alvo. É só isso. Então, a gente vai ligar o kit PPK e aqui a gente vai aguardar os cinco minutos que eu comentei anteriormente para que eu tenha, vamos lá, essa coordenada dessa primeira foto que eu consiga fixar ela no meu processamento. Porque se ela não fixar no meu processamento, eu não tenho a coordenada desse alvo, certo? Então, durante, aguardando esses cinco minutos, a gente pode carregar o plano de voo no tablet, no celular, ali no computador, onde quer que seja, tenha sido feito. E aí, depois desses cinco minutos, a gente vai ligar o drone e fazer o voo. Até porque, até então, nesses cinco minutos, o drone esteve sempre desligado. E aí, uma coisa importante, pessoal, como eu falei, o PPK, ele está só grudado no drone. Não sei se ele reparou aqui, mas o drone pousou fora do alvo. Muita gente perguntou, já para a gente em demonstrações, ué, se eu tenho um GPS nele, por que ele não pousa em cima do alvo? O drone só está carregando esse GPS, não tem nada integrado. Então, a precisão de voltar ali para o ponto de partida é um GPS de navegação do próprio drone. Tá bom? E aí, agora a pergunta da base. Eu falei do kit L1-L2 e a base. Qual base eu uso? Eu posso usar uma base L1 ou uma base L1-L2? Se o meu PPK é só L1, né? Então, aqui eu puxei essa tabela, que é uma tabela que ela vem no relatório do PPP do IBGE. Essa base, desculpa, essa tabela ela apresenta relatório, ela apresenta dados para uma coleta, por exemplo, após uma hora, qual a precisão que eu tenho com o receptor de uma frequência, com o receptor L1? Então, após uma hora, espera-se que tenha 70 centímetros em planimetria e 60 em altimetria. Quando eu vou para um receptor de dupla frequência, um L1-L2 ali, pelo menos, a gente já cai esse valor para 4 centímetros. então, imagine, eu vou mostrar a seguir, mas, para eu conseguir precisão com o receptor L1 em campo, para ele, em um pós-processamento, eu teria que ficar muito tempo em campo. E aí, a intenção do PPK é justamente diminuir esse tempo e aí a gente não conseguiria fazer isso com o L1 se eu não tivesse a coordenada conhecida do meu ponto. Então, lembrando aqui, reforçando, isso é tudo se não tiver uma coordenada conhecida em campo. é um ponto que se deseja obter uma coordenada dele, o ponto base. Então, para exemplificar, para deixar mais claro, mais simples isso aqui, é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma área, eu vou precisar dividir ela em vários voos. Então, eu tenho a minha área aqui, montei o meu plano de voo, a minha base L1 e fiz o voo. Então, fiz o voo, estou obtendo as imagens e obtei a minha área aqui. A minha área é grande, eu vou precisar fazer mais voos, montei a minha base L1 lá próxima da minha outra área de voo, fiz o meu voo aqui, opa, desculpa, precisei de três voos para cobrir a minha área. E aí, a minha área era muito grande, eu movi a minha base. Qual é o problema? Quando a gente for processar esses dados, processei o primeiro, ele vai corrigir, o segundo também vai realizar uma correção, vai mover para o lugar que ele acha que é o correto, com aquela precisão que eu mostrei da tabela, por exemplo. O voo 3, a mesma coisa. Então, aqui, o que acontece? Reparem, esses pontos que eu estou circulando em vermelho aqui, a gente não tem uma união harmônica do traçado, da imagem, da área imageada. Então, o receptor L1, quando eu fizer diversas bases e diversos, obter diversas coordenadas, a gente não vai conseguir relacionar isso tudo muito bem, devido àquela diferença de 70 centímetros que eu falei. Então, eu processei uma base, ela achou uma coordenada. Processei a outra base, ela achou uma outra coordenada que pode estar esse deslocamento e por isso acontece isso. Se a gente vai para um receptor L1, L2, a mesma área, vamos lá, faz o voo, a gente fez os três voos. Quando eu fizer o processamento, processei o primeiro voo, ele já faz o deslocamento, processei o segundo voo, deslocamento que eu falo, o ajuste, desculpa, ajustou o segundo, ajustou o terceiro. reparem aqui, no caso do L1, L2, a gente teve uma harmonização melhor nessas linhas, justamente por aquela precisão dos 4 centímetros que eu citei. Isso porque, pessoal, reforçando, o processamento do receptor L1 para uma linha de base mais longa, a gente vai ter uma precisão menor e no caso do L1, L2, a gente tem uma precisão melhor. E como que é feito o processamento dessa trajetória? Como que se faz para processar a trajetória no nosso programa? Quando a gente montou esse programa, a gente tentou fazê-lo da forma mais simples possível, para que seja um fluxo que não tenha como fazê-lo de maneira errada. Então, aqui, no escritório, depois de terminar o campo, o que vai acontecer? O receptor, como eu disse anteriormente, qualquer receptor que seja possível gravar dado bruto e gerar um arquivo HINEX. Então, a gente vai baixar esses dados, copiar esses dados para o computador. A mesma coisa, a gente vai fazer para o PPK, a gente vai copiar esses dados de NSS para o computador e também a câmera. A gente precisa das imagens do drone. Então, a gente vai também copiar essas imagens. E aí, em seguida, o que a gente precisa fazer? Justo isso que eu estava comentando nessa questão do ajuste da base. Então, eu preciso processar a minha base, eu preciso ter a coordenada dela, se eu já não tiver essa coordenada em mãos. Então, esse processamento da base pode ser feito usando qualquer programa que já usa, que geralmente quando se compra o equipamento, vem com o software de processamento. Então, pode ser o RTK, Lilium, Max, GeoOffice, Leica, Thimble, Topical, qualquer software. Ou até mesmo o PPP, que é o que muita gente tem usado hoje. Então, feito isso, a gente tem a coordenada da base. E aí, o nosso software, ele tem essa cara. A gente está evoluindo ele aqui, isso talvez vá mudar um pouquinho, vai ficar mais amigável ainda. Então, a gente já tem algumas interfaces prontas com alguns sistemas PPKs do mercado e nossos. Então, esse é um PPK Toughwing, que ele é americano, tem alguns no Brasil. Então, a gente colocou, fez essa interface no programa para que seja possível fazer processamento desse kit PPK no nosso software. O kit PPK do Phantom. Aqui, é bem interessante. O que é isso aqui? Essa interface, essa opção aqui, essa terceira, ela é aberta para que funcione com qualquer drone, qualquer equipamento que seja usando um MLID Reach. qualquer equipamento que tenha um MLID Reach, eu consigo fazer o processamento da trajetória e obter a coordenada das imagens com o nosso software, com o software Guandalino e PPK. O software, ele tem um campo, eu não circulei aqui no slide, mas vou com o mouse aqui, espero que vocês estejam vendo. Eu tenho essa diferença da antena até o centro da câmera. Então, isso aqui são valores editáveis, no caso dessa interface, que eu vou preencher essa informação de acordo com o drone. Então, eu preencho isso e eu consigo fazer esse processamento. Uma outra coisa muito interessante aqui, esse é o Phantom 4 RTK, que foi feito pela DJI, ele também grava dado bruto, é possível fazer um PPK com ele e a gente também consegue fazer esse processamento no nosso software. O Mavic 2 Pro, com o nosso kit e o Matrice 200, 210 com a câmera X4S. Então, o que eu vou precisar fornecer para o software? Primeiro, desculpa, o que a gente vai fazer para processar? Eu vou entrar com o sistema de coordenadas da minha área de levantamento, né? Depois, a gente vai carregar e note aqui, pessoal, o que está cinza escuro é um campo travado, a gente não consegue fazer nada nele. conforme a gente dá o dado, preenche a informação, ele vai liberando o campo. Então, carreguei o arquivo da base, ele me deixa agora entrar com a coordenada da base. Então, essa coordenada da base, ela pode ser inserida manualmente, também pode ser importada de um AutoCAD, por exemplo, se tivesse ponto lá no AutoCAD com XYZ, com as três coordenadas, clicando ali no botão, ele vai ir para o AutoCAD, você seleciona o ponto no CAD, ele já vai trazer as coordenadas. É possível pegar do Hynix também, no cabeçalho do Hynix tem essas coordenadas da base, alguns receptores já trazem a coordenada de campo, quando montado em uma coordenada conhecida. Ou um arquivo TXT configurável, você vai falar na coluna 1, é o nome do ponto, a 2 é a norte ou o oeste, etc. Ou também, puxar essa informação direto do PPP. Então, se apertar naquele botão PPP, as coordenadas do PPP vão ser trazidas para o programa. O próximo arquivo que a gente fala aqui é o arquivo do drone, então, o arquivo de trajetória, o arquivo bruto do drone. A gente precisa carregar ele também, e aí, uma coisa que é opcional são as efemérides. Eu posso carregar ou não o efeméride para realizar o processamento. um outro destaque aqui muito legal, acredito que todo mundo saiba que trabalha com drone, mas quando você está gerando informação da superfície, recomenda-se que se utilize a altitude ortométrica. Essa altitude ortométrica, ela é fornecida usando o MapGel. Então, a gente já montou aqui no programa essa integração, está aqui embaixo aplicar a diferença da separação geoidal nos pontos de GPS usando o MapGel. Quando isso está marcado, o que acontece? Aqui, veja, eu estou usando a cota elipsoidal, que é do meu relatório do PPP, e quando essa opção está marcada, ele vai abrir o MapGel de fundo do nosso programa, ele abre o MapGel e vai calcular a ondulação para cada ponto, ou seja, eu vou ter a altitude ortométrica de cada foto. E aí, a outra coisa que a gente vai precisar inserir aqui são as imagens. Então, quando eu carregar as imagens de campo, automaticamente ele vai relacionar as imagens com os pontos obtidos, desculpa, com os pontos registrados pelo PPK, e aí vai acontecer a relação da imagem com o ponto. O nosso programa, como eu falei lá no começo, é uma máquina, pode acontecer divergências, erros, então no programa a gente já montou ele pensando em tudo isso. Então, a gente tem diferentes métodos aqui para relacionar o ponto com a foto, então tem, quando são a quantidade iguais de pontos e fotos, a gente usa o método sequencial, a gente tem por diferença de tempo, ah, faltou uma foto, faltou um marcador, porque acontece isso, o drone, o Phantom, às vezes, pula a foto, ou o próprio MLID pula o marcador, asas fixas, o software de plano de voo acontece, é normal, então a gente já montou por diferença de tempo coordenada, interpolação de distância, tudo isso está previsto aqui. E também é possível carregar arquivo de calibração de câmera, então fiz um voo, calibrei a minha câmera, carrego esse arquivo aqui, e aí, processo já com arquivo de calibração de câmera. e aí, o que o nosso software vai retornar? Então, como eu falei lá do ponto de controle, a gente consegue obter a coordenada daquele ponto da decolagem, desde que esteja fixo, obviamente, porque se tiver float, eu vou ter uma coordenada, mas ela tem um desviozinho, né? Também a gente tem um produto que é uma vista do Google Earth, aqui do voo, então são as linhas de voo, a posição de cada foto projetada no Google Earth, o geotag, aí aqui a gente tem duas opções que são as seguintes, ou a gente exporta do Guandalini PPK um arquivo TXT, que vai pesar 30k, menos de 1 mega, que vai ter o nome da foto, a sua coordenada, ou se não, a gente grava no programa, a gente duplica todas as fotos já com a coordenada correta, a gente mantém a foto original e cria uma nova pasta com as fotos e as coordenadas ajustadas, a gente coloca a coordenada dentro do estif da imagem, tá bom? Então, como que é feito o processamento de imagem? Eu não vou entrar em detalhes aqui no processamento, que esse não é o foco do webinar, mas eu vou falar o que se faz para processar essas imagens. Então, em softwares de processamento de imagem, como eu falei lá, a gente tem as duas opções. Então, ou carrega a foto original do drone que tem coordenada navegada, ou, por exemplo, asas fixas e drones de fabricação própria, sem ser os DJI, por exemplo, que são câmeras que não possuem GPS, as imagens não vão ter coordenada. então, carrega a foto normalmente, depois carrega o arquivo de geotag, e aí vai ter, o software de processamento de imagem vai fazer essa relação de foto e coordenada. Ou, se não, já carrega a foto com a coordenada ajustada. Então, a foto já tem a coordenada aqui no e-chiff dela. E aí, o processamento, como eu falei, carregou as fotos, depois carrega também o ponto da decolagem, que é aquele ponto que eu falei que é possível exportar no programa, e aí consegue fazer, gerar um modelo só com um ponto de controle. Beleza? E aí também tem o processamento na nuvem, que hoje você faz o voo, processa aqui no PPK, sobe as imagens, já com as coordenadas boas, a máquina vai fazer o processamento sozinho, e aí você já consegue acessar o seu produto. Então, hoje a gente já testou nas plataformas 3DR, Drone Deploy e Pix4D. A gente já tem cliente que usa essas três plataformas. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo que foi feito pela Smart Sky, é um vídeo que foi feito na plataforma da 3DR. Então, ele apresenta o resultado usando o PPK e com pontos de controle. Emerson? Oi, aqui é o Eduardo. Desculpa, Eduardo, rodou o vídeo para abrir. A gente está só um pouquinho que está no lugar aqui, vamos colocar agora. Fala aí, galera. Segue aqui um exemplo então da precisão, Marcos, só para você saber, para mim, validou muito, tá? Aqui eu vou fazer uma medição volumétrica, só para a gente fazer um teste. podemos ver isso aqui é nosso voo feito com pontos de controle, tá? Aqui é a área. Agora eu vou fazer uma comparação junto ao voo de vocês com o PPK embarcado. Como pode ver, o azul é nosso, o amarelo é de vocês. Encaixou perfeito, XY e Z. Fora disso, podemos fazer um time-lapse para ver o XY aqui, ó. Então vamos comparar o que eu vou versus o nosso voo. Dá um zoom aqui e como nós podemos ver, o time-lapse ele encaixa com uma precisão centimétrica aqui. Se vocês analisarem as linhas, você pode ver que ele encaixa super bem. Parabéns, valor. Então, pessoal, esse foi um vídeo que foi feito por um cliente nosso usando a plataforma 3DR. E aí, quando a gente surgiu, com esse produto, todo mundo que comprou quis uma validação. Ah, funciona mesmo? Então, a gente fez um voo para eles, uma aliança que eles já tinham voado. E aí, ele fez essa validação e mandou esse vídeo para mostrar para a gente que funcionou muito bem na plataforma dele. Beleza? Está me ouvindo aí, Eduardo, certo? João, estamos ouvindo, só que agora você tem que compartilhar novamente a tela. Depois que você vai ter o vídeo, não compartilha. Vamos lá. Queria só avisar, pessoal, que a gente está com quase 600 pessoas online. O número total de pessoas que já passaram aqui pela sala está chegando a 700. Então, é muita gente. Queria agradecer a quem ajudou e compartilhou o link de acesso. Beleza? Está vendo minha tela de novo? Ainda não. Vamos checar aqui. Agora sim. Ok, já estamos vendo o PowerPoint. Beleza. Então, também, como eu falei da plataforma, o pessoal da Benagro, eles possuem, eles fizeram uma modificação na plataforma do Unideploy, eles possuem a plataforma deles, eles também utilizam o Kit PPK para gerar produto e entrar nessa plataforma do Drone Deploy. Na plataforma do Pix4D, a Horus, que desenvolveu a plataforma Mapa, que desenvolveu o momento deles, utilizando a engine do Pix4D, também utiliza o PPK para entrar as imagens já com as coordenadas ajustadas na sua plataforma. Então, a gente está apresentando aqui, tudo maravilha, vamos colocar resultado também, afinal, o pessoal gosta de ver números. Então, esse teste é o que eu estou desenvolvendo para o mestrado, então, é um teste que tem bastante dado e precisa ter uma consistência também, porque é um projeto acadêmico. Então, aqui, foi usado um Drone Phantom 4 Pro, um voo a 100 metros de altura, uma área de 15 hectares. Foi usado um ponto de controle e 22 pontos de cheque, ponto de verificação. Nessa tabelinha, mostrando aqui, eu tenho um ponto de controle e os 20 pontos de cheque. Então, aqui eu tenho qual foi o meu erro em X, Y e Z nos pontos de verificação. Aproximando aí os valores para 2 centímetros, 2.6 em Y e 3.3 em Z. um RMS de 4.65 centímetros com um ponto de controle e uma altura de 100 metros. E aí, o que a gente fez? O mesmo teste, só que agora, aqui, mostrando onde está o ponto de controle. Então, essa era a área, essa distribuição dos pontos. E aí, foi... o efeito mesmo está excelente. Então, com ponto ou sem ponto, a planimetria está muito boa. Porém, em Z, a gente tem esse desvio aí de 15 centímetros. Esse erro de 15 centímetros. Eu vou comentar mais adiante o porquê desse erro em Z. Vou mostrar o teste da UFPR aqui também que o Leonardo fez. E a gente já comenta sobre esse erro em Z. A importância desse ponto de controle, que é a calibração aqui que eu mostrei, a calibração em serviço para poder resolver esse problema. Então, aqui, todos os pontos são cheques. Nenhum ponto de controle. Então, aqui, a validação técnica e científica feita pela UFPR. Então, a UFPR possui um centro de pesquisa aplicado em geoinformação, que é o CEPAG. Ele é um órgão auxiliar do setor de ciências da Terra e Universidade da UFPR. Ele integra conhecimento acadêmico com a necessidade da sociedade no âmbito da geoinformação e na tomada de gestão técnica para a gestão de território. Então, por que a UFPR fez isso? Em 2019, a Guandaline UFPR assinou um termo de cooperação técnica. Então, com o objetivo, justamente, de analisar, de fazer provas usando o PPK desenvolvido pela Guandaline. Então, quem cuida das pesquisas é o Leonardo. O Leonardo está aqui com a gente, ele está ouvindo o webinar aí. Se tiver alguma pergunta para ele também, podem mandar aí que a gente vai responder no final. Então, como foi feito esse teste? Eles usaram o Phantom 4 Pro e foram feitos quatro experimentos para calcular, para mostrar a discrepância planimétrica em pontos de uma rede topográfica da UFPR. Isso foi classificado de acordo com a PEC-PCD. Então, o primeiro experimento foi feito utilizando a coordenada original do drone. Então, nenhum ponto de controle, 30 pontos de verificação. A coordenada original que eu falo é a coordenada de navegação do Phantom. O segundo experimento, também nenhum ponto de controle, somente ponto de verificação, porém, agora, as coordenadas são fornecidas pelo PPK. O experimento número 3 já ocorreu a calibração em serviço da distância focal e ponto principal. Lembrando que essa calibração em serviço, para fazê-la, a gente precisa de pelo menos um ponto de controle. E o experimento 4 foi bem similar ao 3, porém, agora, com calibração também das distanções radial, descentrada, etc. Então, aqui são os resultados dos 4 experimentos. Aqui, a gente já consegue ver que, a partir do experimento número 2, que foi utilizando o PPK, vou falar do 1, vou voltando aqui, então, o erro médio quadrático horizontal, que está aqui, 56 centímetros, usando o GPS de navegação do drone, porém, o erro vertical aqui, 78 metros, isso é normal no GPS navegação do drone. Quando a gente coloca o PPK, esse erro horizontal já cai para 5 centímetros e o vertical 27. Lembrem lá do experimento que eu fiz, sem nenhum ponto de controle que eu obtive 15 centímetros. Então, a mesma coisa aqui. Quando a gente coloca um ponto de controle e faz essa calibração em campo, em serviço, a nossa planimetria continua muito boa. Lembrando aqui a questão do PEC, tudo melhor que 1 para 1000, usando o PPK na questão horizontal. E aí também, já na questão vertical, com um ponto de controle, fazendo a calibração em serviço, a gente vai para 6 centímetros na cota. E aí, a PEC PCD é aplicada também 1 para 1000. Aqui, no experimento 4, quando a gente fez a calibração, desculpa, quando a gente fez a calibração em serviço, considerando os coeficientes de distorções, aqui, a gente teve uma piora aqui no resultado, mas isso pode ser pelo fato de que o voo foi realizado somente no sentido, em um sentido, e não foi feito um voo transversal. Então, isso é o que está sendo testado pela UFPR, eles vão apresentar mais experimentos para ver melhora ou não melhora se fizer o voo na transversal. Tá bom? E mesmo assim, o resultado foi, imagina não ter que levantar nenhum ponto de controle, né? 10 centímetros na cota, tá excelente. Então, alguns projetos da UFPR aqui, eles estão trabalhando bastante com o kit PPK, eles já fizeram 16 voos aí, e lembrando que não é, são trabalhos acadêmicos, são trabalhos também em conjunto com da CEPAG e a Coppel, entre outros projetos, usando o kit PPK. Todos os voos que eles fizeram foram analisados conforme o PEC-PCD, e todos, 100% das discrepâncias planimétricas, elas estão dentro do classe A, na escala 1 para 1.000, ou melhor, conforme a PEC-PCD. E aí, eles fizeram um trabalho reverso ali para encontrar a escala, porque a PEC classe A, ela vai até 1 para 1.000 só. Então, eles encontraram a escala de 1 para 250. Então, fica muito bom. E aí, aqui alguns produtos, e mostrando o seguinte, o kit PPK, ele vai trazer um ganho de produtividade para gerar esses produtos, justamente pela questão dos pontos de controle. Então, esse foi um trabalho que eu fiz com topografia convencional, estação total e o PPK. Aqui, na topografia convencional, às vezes, em campo, faltou levantar alguma coisa, medir alguma coisa, a imagem do drone vai complementar essa informação e a gente consegue, a gente não precisa voltar em campo só para obter essa informação. Então, também pode ser usado no cadastro urbano. justamente assim, pode ser usado, desculpa, ela vai agilizar o trabalho do cadastro urbano, porque não vai precisar ficar distribuindo pontos de controle. Cálculo de volume também pode ser usado no kit PPK, ele traz melhoras. Aqui no cálculo de volume, eu ressalto uma coisa muito importante, que é o seguinte, aqui a gente está vendo um volume de areia, porém, imagine o seguinte, existem pilhas de rejeitos que não é ideal, não é bom que o homem esteja presente, porque às vezes são, eu tenho um exemplo de calcário, por exemplo, você tem a, o que sobra do calcário, que são, são pontiagudos, as, esqueci, fugiu o nome, e aí às vezes a pessoa em campo lá pode pisar, tropeçar, machucar a perna, então esse é um outro ponto legal, que não precisa colocar pontos nessa pilha. aqui, desculpa, aqui vamos falar assim, por isso, essa é a origem do kit PPK aí, que também é a utilização para gerar perfis em linha de transmissão, são trabalhos que foram feitos utilizando somente um ponto de controle, e quando eu ia analisar os perfis, eles encontravam muito bem. e aqui também no uso do georreferenciamento, no caso do georreferenciamento é o seguinte, saiu a norma que permite o uso do drone para fazer georreferenciamento, só que na norma eles pedem pelo menos 20 pontos de verificação, então no levantamento convencional eu coloquei ali aproximadamente 10 pontos de controle e 20 de verificação, a gente precisaria de 30 pontos, eu esqueci de passar o slide aqui para sair o que fala na norma aqui de 20 pontos, e no kit PPK a gente precisaria de 1 ponto de controle e 20 pontos de verificação, então de 30 pontos eu caí para 21, o que é isso? Redução do tempo de campo. E é aqui uma aplicação da UFPR que eles fizeram voos semanais com nenhum ponto de controle para monitorar a instalação de uma usina solar na UFPR, então aqui tem a variação a semanal dos voos e aí eles encontraram uma variação planimétrica de em torno de 5 centímetros somente, foram feitos 11 semanas, 11 voos. E aqui uma outra aplicação também que a UFPR fez que foi para desculpa, um projeto desenvolvido com a Coppel para poder quantificar a área de invasão e faixa de transmissão, desculpa, a invasão em uma faixa de servidão na linha de transmissão. Aqui não foi utilizado nenhum ponto de controle, somente pontos de cheque. E aqui o resultado que eles encontraram nos pontos de cheque na planimetria, 4 centímetros e 2 em XY respectivamente. Uma outra, uma outra teste que a UFPR também vem fazendo aí, é analisar linhas de bases curtas até 20 quilômetros no processamento da trajetória. Então, ao invés de levar para campo a base, se usa uma base disponível aí, nesse caso eles usaram um SEGAT, que é uma base que está gravando dado a cada segundo numa distância até 20 quilômetros ali deles. E aí eles mostraram aqui que o resultado foi, inclusive, foi assim, bem semelhante ao, até melhor do que levar uma base para campo. O valor foi, o dado foi um dado muito bom. E aí também há levantamento para modelagem tridimensional de pedreira sem nenhum ponto de controle. Eles estão fazendo experimentos no cálculo de volume obtido por fotogrametria e a comparação de medição em loco aí, usando laser, INSS, estação, etc. E aí o que o PPK proporciona? Uma vantagem muito grande são as áreas como eu citei lá no caso da pilha, área de deslizamento. É uma área que não se pode entrar, é uma área que ainda corre risco de acontecer deslizamento. Aqui uma área de risco também, isso é um trabalho que foi realizado no aterro, ele cedeu e também não podia chegar próximo porque estava correndo risco de ocorrer novos deslizamentos. Então, aqui são alguns clientes que já usam o kit PPK Gondaline, tem muito cliente que não está aqui, aqui foi só alguns, colocando alguns aqui que veio na cabeça. E aí, pessoal, é isso, essa é a apresentação, espero que vocês tenham gostado, se tiver perguntas, vão mandando aí no chat para a gente, a gente vai tentar responder para vocês todas essas perguntas. Eduardo? Ok, João, Carlos, tem muita pergunta mesmo, porque como tinha muita gente no webinar, a gente acabou recebendo aqui uma enxurrada de questões, primeiro, antes de ir para as perguntas técnicas, eu queria lembrar, pessoal, que a gente vai disponibilizar o replay ainda hoje, então, muita gente chegou atrasada, não conseguiu pegar o comecinho do webinar, a gente vai enviar ainda hoje um e-mail com o replay para vocês reverem na íntegra para compartilharem também com seus amigos e os certificados de participação a gente vai enviar dentro de uns dois ou três dias também por e-mail. Bom, vamos lá para as perguntas, eu queria agradecer o Marco, o Andalini aí que foi selecionando aí as perguntas para a gente, vamos começar pelas perguntas técnicas, então, a primeira é a seguinte, qual a frequência de gravação de dados que deve ser feita, se devem ser registrados os dados a um segundo ou cinco segundos, se isso é suficiente e qual o peso dos kits L1 e L2? Certo, o kit ele tem aproximadamente 160, 170 gramas, depende do drone, eu falo assim, 160, 170 no geral, o kit do Mavic é mais leve, do Phantom é um pouco mais pesado e do Matrice também um pouco mais pesado. Sobre a pergunta da base, a questão é a seguinte, sobre a pergunta do dado, a base, ela precisa estar gravando o dado, a gente recomenda que ela esteja gravando o dado a cada segundo, então, a cada segundo tem a coleta de informação de satélite, então, pelo menos a cada segundo. Beleza, obrigado, João, a outra pergunta, ela é meio longa aqui, eu vou ler ela na íntegra aqui, ela pergunta se o kit PPK não está integrado, está apenas montado no drone, então, as coordenadas nos pontos de controle das imagens tem a acurácia posicional do GPS de navegação em metros, dessa forma, a acurácia posicional do projeto baseia-se em apenas um ponto de controle coletado com o PPK, que seria o ponto de decolagem, se apenas um ponto, pergunta se apenas um ponto de controle é suficiente para ter uma acurácia posicional de menos de 10 centímetros no projeto pós-processado, e também se não seriam necessários pontos de verificação isentos do ajustamento de observações para que possa, de fato, verificar a acurácia posicional do projeto. Eu acho que depois, quando você mostrou aquele estudo, acabou respondendo essa pergunta aí. Sim, respondendo ela, então, a questão é a seguinte, quando a gente está usando o PPK, a gente possui coordenada vamos falar, depois de processar, a gente possui a coordenada da imagem, é uma coordenada processada, uma coordenada boa, então, a gente tem uma coordenada ali que no software hoje a gente dá uma folga ali de 10 centímetros para essa coordenada da imagem, e com esse ponto de controle, a gente resolve justamente isso, então, com todos esses testes, tudo que eu mostrei aqui de análise estatística, a gente viu que somente um ponto de controle é, sim, suficiente para ajustar o modelo e ter precisão melhor que 10 centímetros. Ok, obrigado. Tem uma pergunta aqui, duas perguntas sobre altimetria, primeiro, sobre altimetria, se a altura ortométrica tem que deduzir do bastão, e se você poderia fazer uma outra explicação da obtenção da altura ortométrica usando o MapGel. Bom, eu não tenho nada preparado aqui, mas, vamos improvisar aqui o seguinte, vou abrir o MapGel aqui, vou compartilhar a tela de novo. Beleza. A questão da altura é a seguinte, quando a gente está fazendo qualquer trabalho em cima da superfície terrestre, a gente precisa representar, tentar representar a superfície. Então, o modelo que mais se aproxima da superfície é o geóide. Então, esse geóide, a gente obtém informação dele, eu vou tentar simplificar, que isso é alguma coisa um tanto quanto complicada, não consigo explicar isso só em cinco minutos, mas, quando a gente precisa montar, quando a gente faz essa informação, obtém essa informação acerca da superfície, a gente precisa representar na que mais se assemelha, na que mais se aproxima da superfície, que está em marrom, que no caso é o geóide. Então, quando a gente colocou o MapGel no programa, a gente está calculando a coordenada de cada foto, a altitude de cada foto já em cima do geóide, para quando gerar esse produto, ele já está relacionado com o geóide e não ao elipsoide. Eu posso responder isso se vocês quiserem mandar no meu e-mail, está aqui na apresentação, eu posso, se quiser mandar aqui no gppk, arroba guandalinebr.com, eu tento montar uma explicação melhor em cima disso, eu posso mandar até alguns artigos a respeito disso, para clarificar melhor essa dúvida, que ela é um tanto quanto complexa, para responder ela. Ok, obrigado pela resposta. Seguindo aqui, ainda nas perguntas técnicas, qual a consequência desse desvio no ponto de controle se ficar float? É uma pergunta mais antiga, né? Tá. Então, se o único ponto de controle que eu levantei, vamos lá, que eu obtive com o drone, ele está float, a consequência é a seguinte, eu posso deslocar o meu levantamento, porque o meu ponto não tem uma coordenada, vamos falar assim, precisa, uma coordenada com precisão de 2, 3 centímetros, eu estou falando de um ponto com precisão de 10, 15, 20, 30 centímetros. Então, eu posso estar deslocando o meu modelo essa distância, 10, 20, 30 centímetros. Então, por isso, é importante fazer a inicialização, deixar 5 minutos lá, sair de perto do drone, para não ter coordenada float no começo. Legal. Uma pergunta também, como que baixa o arquivo ubx? Certo. Esse arquivo ubx é o arquivo que está no kit ppk. Então, ele gera um arquivo que a extensão é o bx, é o blocks, para fazer essa comunicação com o kit ppk, ela é feita através do wi-fi. Então, quando o kit está ligado, ele gera um wi-fi, ele gera um wi-fi, e aí a gente faz esse acesso via web, e aí baixa esse dado. É bem simples, muito fácil de fazer. Consegue descarregar pelo celular, notebook, qualquer coisa. Legal, João Carlos, obrigado pela pergunta, a gente volta pela resposta, a gente volta depois para algumas questões técnicas, e algumas questões aqui também comerciais. A primeira é se esse ppk funciona com outros GNSS ou somente dessa marca específica? Não, ele funciona com qualquer marca de GNSS, como eu falei, só precisa gravar dado bruto, não importa a marca. Tá bom? Gravar o Hynix, né? Isso, precisa gerar um arquivo Hynix. Beleza. A segunda, se consegue instalar esse equipamento ppk2 no inspire 2? Então, a questão do inspire é o seguinte, desde que tenha demanda, a gente consegue sim desenvolver esse kit ppk, tá? E qual que é o tempo médio, mais ou menos, para fazer um desenvolvimento como esse? Bom, a questão, a principal questão é a seguinte, a gente não tem um inspire, então, se o cliente tiver muito disposto, ele enviaria esse drone para a gente, e a gente faria os testes com o drone dele para fazer esse kit. Isso pode levar um mês, um mês e meio, até dois. Ok. Outra pergunta aqui, se já existe adaptação para asa fixa? Só voltando, eu falei um mês e meio até dois, sendo muito conservador, mas o Marcos já me mandou aqui, ele falou até 10 dias úteis. Beleza. A sua pergunta da Asa, desculpa. sobre se existe já essa adaptação para drone de asa fixa? A gente não fez, mas tem muitos integradores no mercado que usam a placa MRI de Reach e usam a asa fixa, mas a gente também vende bastante para a cliente final que faz a integração em casa, não é uma coisa muito difícil. Ela só precisa receber a informação da câmera no momento que a câmera faz o disparo, ele precisa criar um evento para ser processado e obter a coordenada posteriormente. Ok. Uma outra pergunta, se o kit pode ser montado em drones DJI ou em outros também, acho que já foi respondido, então, que dá para fazer uma adaptação. Aí tem muita gente mesmo perguntando sobre preço, eles queriam ter pelo menos uma ideia de quais seriam os valores desses kits. Tá. Então, o PPK-L1, a gente padronizou o valor para o Phantom, o Mavic e para o Matrice, o valor dele hoje é de 12.790 reais e do PPK-L1-L2, isso, pessoal, não está incluso o drone, é o kit PPK, o software de processamento, é o que eu mostrei no slide aqui no começo. Vamos lá. Ah, não estão vendo a minha tela, desculpe. Eu não estou compartilhando, se você quiser compartilhar. Estão enxergando agora? Sim. Então, o que vem no kit PPK basicamente é isso, isso é uma foto do kit do Phantom, mas todos os kits vão dentro dessa caixa. Esse valor que eu falei é tudo isso aqui. O software, o kit, só não acompanha o drone, tá? Tem bastante gente perguntando também se comercializa só o software. Sim, qual seria o valor? A gente comercializa só o software. esse software tem um valor de 3.200 reais, salvo engano. Isso mesmo, 3.200 reais. E eu pulei ali o valor do kit PPK L1 L2, ele é 18.790, tá? Seguindo os mesmos padrões ali do L1. Beleza. Obrigado, João Carlos. A última pergunta comercial é o seguinte, se precisa fazer alguma adequação para usar em outro país? Então, a gente já fez vendas para fora do Brasil e a única adequação que a gente precisou fazer foi no software. Só que hoje a gente já deixou isso, vamos falar assim, universal, então o usuário entra com a informação que ele precisa que é o sistema de coordenadas. Então, hoje no software, vou abrir aqui para mostrar também, não estava no script, mas a gente mostra aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Hoje no software é possível adicionar qualquer sistema de coordenadas. coordenadas. Então, essa é a cara do software aqui. O sistema de coordenadas, por exemplo, aqui no meu computador eu estou com esses quatro aqui pré-definidos, mas eu posso entrar em mais aqui, eu tenho uma lista bem grande de sistemas. Ah, por exemplo, João, eu quero fazer, meu sistema não está nessa lista. É só baixar o sistema de coordenadas, colocar na pasta do programa e aí ele vai funcionar com qualquer sistema de coordenadas. tá bom? Legal. Tem uma complementação aqui que o Marcos tinha passado, que às vezes internacionais possuem um plano comercial específico e é para entrar em contato pelo e-mail genata arroba guandalinibr.com Isso. Beleza, eu vou postar aqui esse link no chat, aí o pessoal pode entrar. Eu acho que o teu e-mail era ggpk gppk arroba guandalinibr.com só, né? Isso, guandalinibr.com Beleza, está no chat também. Eu acho que as questões comerciais também a gente já passou todas, vamos para as operacionais agora. A gente está quase terminando aqui a nossa sessão de perguntas. Estamos passando um pouquinho do horário, são 3h05, mas pela quantidade de questões aí eu acho que a gente está, o pessoal está bem impressionado aí com a tecnologia e bastante interessado também. A gente pode estourar um pouquinho o nosso cronograma. A primeira pergunta é o seguinte, qual o peso extra do sistema, não, se o peso extra do sistema diminui em quantos por cento o tempo de voo da bateria? Então, é o seguinte, essa é uma pergunta que tem bastante gente que faz essa pergunta para a gente. Seria mentira da minha parte se eu falar que não diminui o tempo de voo porque a gente colocou peso no drone, então vai diminuir sim o tempo de voo, mas eu costumo falar uma experiência que eu já tive quando eu estava fazendo, levantando justamente o dado que eu apresentei aqui, que foi o seguinte, eu fiz o primeiro voo, não estava ventando, o drone voou 19 minutos com o kit PPK. Eu fiz o segundo voo e aí eu tive que trocar a bateria porque o drone conseguiu voar só 15 minutos por causa do vento. então a perda de autonomia de voo é um valor praticamente insignificativo. Se você comparar, você vai perder tão pouco tempo que vai valer a pena economizar em questão dos pontos de controle. Então você economiza tempo não tendo que colocar ponto de controle, mas vai perder um pouquinho, quase nada ali de autonomia de voo. Legal, obrigado pela resposta. tem uma outra pergunta que é parecida, se o tempo de duração do voo não diminui com o aumento do peso. Uma pergunta que se serviria para o Phantom 3 Pro também. Então, a gente não desenvolveu para o Phantom 3 devido, mas por questão de câmera, o Phantom, embora tem muita gente que usa ele para fotogrametria, mas a câmera hoje, no Phantom 3, ela é um pouco inferior, então a gente acredita que não vai ter demanda desenvolver esse kit para o Phantom 3. Mas tendo demanda entra mais ou menos naquele prazo de 5 a 10 dias. Isso. Beleza. Outra pergunta, se o PPK elimina apenas pontos de controle, se é necessário também coletar pontos de verificação. Acho que também na apresentação já foi respondido, mas queria reforçar. Essa pergunta é muito boa e sim, a gente tira os pontos de controle, mas a única maneira de verificar se a qualidade do levantamento, a qualidade do produto são os pontos de cheque, os pontos de verificação. Então, não elimina ponto de verificação. Nenhuma técnica hoje elimina pontos de cheque. Outra pergunta aqui, se já realizaram testes utilizando como estação base uma estação da RBMC com a questão de 15 segundos? A gente já fez teste com a RBMC de 15 segundos, porém, o maior problema é o seguinte, o drone está voando, ele está movimentando rapidamente, então ele coleta cinco informações a cada segundo. Quando eu falo da RBMC, que são uma informação a cada 15 segundos, eu vou ter muito tempo sem informação. O software faz sim uma interpolação, mas é um resultado que tem que tomar bastante cuidado. que a gente vai ter um dado interpolado. Ok. Uma pergunta também, como o PPK corrige a posição, as coordenadas, se não vão ocorrer algum deslocamento da aeronave em decorrência de correntes de vento ou algo do gênero? Não tem problema, porque se o drone vai deslocar, o kit PPK também vai deslocar. Então, quando ele calcular a trajetória, ele já vai calcular essa trajetória que sofreu o deslocamento. Emerson, eu vi uma pergunta aqui no chat bem legal, deixa eu aproveitar que ela ainda está aqui na cara. Boa tarde, quando você cita um ponto de controle, pode ser a própria base? Pessoal, eu não recomendo usar a própria base porque a base está em cima do ponto. Então, se você for identificar ela na foto, pode ser que, ao invés de, você acha que está coletando o ponto, apontando o ponto no chão ali, identificando o ponto no chão, mas às vezes você identificou o ponto em cima do receptor GNSS da base e aí pode colocar um erro de altimetria aí no seu modelo. Então, não recomendo usar o ponto base como ponto de controle. Ok, obrigado, João Carlos. Bom, a gente praticamente esgotou aqui as perguntas, claro que não respondemos todas, porque a gente teve que dar uma condensada ali, separar algumas para responder agora e depois a gente manda o relatório completo para vocês e aí as perguntas mais específicas vocês podem responder para o pessoal por e-mail. Eu queria avisar que o número, a gente bateu o recorde desse ano de inscritos e de participantes no webinar, foram 740 pessoas que passaram por esse webinar, é muita gente, imagine um auditório com 740 pessoas, é um auditório grande, lotado e ainda temos 525 online que estão conosco até agora. Queria agradecer a todos pela participação, agradecer a Guandalini pela parceria para a realização desse webinar, ao João Carlos pelo tempo aí de fazer a sessão de teste, preparar a apresentação, fazer a palestra, responder as perguntas aí com muita atenção a todos. Também o Marcos e o Leonardo que estavam aí no suporte técnico, o Guilherme que está lá no escritório da Mundo Geo, está todo mundo espalhado aí, cada um trabalhando em home office ou nos seus escritórios nesses dias. E lembrar que o replay vai estar disponível ainda hoje, vai mandar por e-mail e os certificados de participação a gente vai enviar daqui a uns 2 ou 3 dias também por e-mail. A agenda de webinars está disponível no mundogel.com barra webinar, lá a gente sempre coloca os próximos eventos que vão acontecer, você acessa também o replay de praticamente todos os eventos que já aconteceram desde 2009, a gente fez ano passado 10 anos realizando webinars, eu acho que esse de hoje entra aí no top 10 de audiência, pelo número de inscritos e pelo número de participantes, e eu queria antes de terminar, tem umas últimas perguntas aqui, João, e aí depois eu vou pedir as suas considerações finais. A primeira é a seguinte, se para o Phantom 4 RTK só precisa do software ou precisa do kit todo? Como eu mostrei na apresentação, no caso do Phantom 4 RTK, o software já está preparado para receber o dado dele, então só o software, se já possui o Phantom 4 RTK, só o software resolve o, é possível fazer o PPK só com o software da Gondaline. Tem uma pergunta também, se o kit L1 pode ser atualizado para L1, L2 e qual seria o custo? Bom, essa pergunta eu solicitaria até a ajuda do Marcos aí, mas em teoria sim, poderia ser atualizado, então o custo seria um Reach M2, que é o que está no kit PPK, e a reimpressão do módulozinho de controle, aquela caixinha branca no caso do Phantom ali, porque as placas têm tamanhos diferentes, tá? Ok. Tem aqui uma pergunta também, o pessoal sempre fica preocupado com o software para processamento de imagens, então tem uma pergunta que, tem uma pessoa que pergunta, para o software rodar quais os requisitos do computador, e o Marcos pediu para lembrar aqui a diferença do micro para processar GNSS e um computador para processar imagens. Então é o seguinte, a questão do requisito do software, o computador que processa imagem com certeza vai conseguir fazer o processamento da trajetória GNSS, que o programa é bem básico, bem simples, é a interface bem básica, é só processamento de dados, então atualmente eu falaria assim, qualquer computador do mercado aí que o pessoal está trabalhando com drone vai conseguir processar a trajetória, tá bom? Enquanto você vai respondendo, vão chegando outras perguntas aqui, tem uma boa, quantos hectares dá para fazer por um dia com o uso do drone, utilizando essa técnica, e se esse trabalho dá para gerar curvas de nível também? Sim, com drone dá para gerar curva de nível, e a questão de quantos hectares fazer por dia, depende, depende muito da área, porque se for uma área que é de difícil locomoção dentro dessa área, tem essa limitação, então, por exemplo, eu já fiz 400 hectares com o Phantom num dia, eu já vi gente falando que já fez 600, já vi gente falar que também não conseguiu fazer 100, porque era uma área muito ruim em locomoção, ruim em colocar ponto, muito caso assim, então essa é uma pergunta bem aberta. Ok, é, depende, né? Outra pergunta, se no programa PPK apresentado, você falou que poderia ou não deixar marcado para carregar as efemérides na hora da correção das coordenadas. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, e comentou que é bom ativar para carregar as efemérides, se é bom ou não e por quê? Então, a efeméride, ela, o que que é efeméride? Vamos lá, antes disso, efeméride é a órbita do satélite, então, a gente possui as efemérides precisa, que é uma correção nessa órbita do satélite, é uma correção bem, ela é pequena, mais significativa, então, é opcional sim carregar efeméride, a gente já viu aqui que, no caso do Phantom, no caso dos levantamentos com drones aí, que a gente tem um ponto no chão ali, o tamanho do pixel é 2, 3, 4 centímetros, 5, a melhora não é tão significativa, então, se fizer o processamento sem a efeméride, o resultado vai ser satisfatório ainda, não vai ter, vou perder a qualidade? Não, não vai. Legal. Bom, eu acho que a gente finalizou aqui as perguntas, eu queria, então, devido ao grande interesse das pessoas nesse evento que a gente pode constatar pelo número de inscritos e pelo número recorde de participantes, pela quantidade de perguntas que tiveram aí no chat, que recomendações que você tem, que considerações finais você tem, e que recomendações você tem para quem está querendo ganhar mais produtividade, melhorar a qualidade dos seus trabalhos através dessa tecnologia. Bom, eu costumo falar sempre para os clientes que vão na empresa que voar com o drone não é só apertar o botão, esperar ele fazer o voo e ele vai voltar aqui no pé. Isso é o cenário ideal, nem sempre isso acontece. Então, essa tecnologia, ela ajuda sim fazer o trabalho, eu não estou falando eu sou da empresa, mas eu também trabalho, ela ajuda sim, porque só quem vai para campo sabe o tanto que dá trabalho ficar marcando ponto no chão, leva ponto, às vezes tem que, é um alvo bom, tem que buscar o alvo de volta, vai fazer alvo com cal, tem que limpar o chão. Então, o PPK ajuda muito nesse quesito, ele resolve esse problema desse monte de ponto de controle necessário e se for fazer trabalho com ele, tem que tomar esses cuidados que eu falei da questão da inicialização, como o GPS do drone está muito baixo, o kit PPK está muito baixo, quando for fazer aqueles cinco minutos é ideal não ficar muito próximo do drone, porque senão a gente vai obstruir o sinal, não vai ter uma trajetória inteira fixa e aí pode degradar um pouco o resultado. Bom, é muita consideração para fazer, eu gastaria mais um tempo aí. É isso, pessoal. Obrigado da audiência aí, obrigado a todo mundo que prestou atenção, que se tiver pergunta, manda aí para a gente, a gente vai tentar responder todo mundo. E é isso aí. Beleza. Obrigado, João Carlos, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Eu queria lembrar que esse webinar faz parte de uma série que a gente está fazendo com os expositores do Mundo Geoconnect e o Drone Show para manter a comunidade aquecida, informada durante esses dias até que chegue o evento. A gente adiou o evento para o dia 1 a 3 de setembro no mesmo local, Centro de Começões Recaneca, em São Paulo. Então, durante esses dias aí que muita gente está trabalhando em home office, alguns estão em isolamento, a gente vai fazer vários webinars, várias ações online para a gente continuar próximo da comunidade. Valeu, pessoal. Obrigado a todos, cuidem-se e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.